Vamos tricotar um coração. Para tricotar este coração, eu utilizei o fio Romaria da Rosários 4. Este fio é 100% lã portuguesa, vem nos novelos muito generosos de 100 gramas com 320 metros e eu escolhi esta cor vermelha e utilizo também umas agulhas número 3. Vamos começar por montar 8 malhas na nossa agulha. E agora aqui para a minha primeira carreira, vou tricotar todas as malhas em liga. E aqui na carreira 2, vamos começar com os nossos aumentos. Vou começar por passar a primeira malha sem tricotar e com o fio aqui na frente, então introduzo a minha agulha como para tricotar em liga, mas passo a malha sem tricotar. E agora vou trabalhar aqui o meu primeiro aumento. Para estes aumentos, eu vou tricotar a mesma malha duas vezes, à frente e atrás. Então reparem, vou introduzir a minha agulha para tricotar liga, enlaço, tricoto aqui liga, mas não retiro a malha da agulha da esquerda. E agora vou introduzir novamente a minha agulha, mas aqui na perninha de trás da malha, enlaço e agora sim retiro. Então, em vez de ter uma malha, fico com duas, fiz um aumento. Agora vou continuar aqui até duas malhas do fim, vou trabalhar liga. E aqui, a duas malhinhas do fim, vou novamente tricotar o aumento. Então, vou tricotar liga à frente, não retiro a malha da agulha da esquerda, vou introduzir a minha agulha apanhando ali a perninha de trás da malha e tricoto liga novamente. E agora sim, retiro a malha da agulha da esquerda. E tricoto a última malha em liga. Ainda antes de virar o trabalho, eu vou só aproveitar para colocar aqui este alfinete para indicar que este é o lado onde eu vou fazer os meus aumentos. Porque este coração é irreversível e podemos nos confundir nas carreiras, então este marcador aqui ajuda. E agora, para a carreira 3, passamos a primeira malha sem tricotar, com o fio na frente, como se fôssemos tricotar em liga, mas não tricotamos. E agora tricotamos todas as malhas em liga. Claro que agora, eu já tenho 10 malhas na agulha, porque na volta anterior eu fiz 2 aumentos. E agora, para a carreira 4, vamos repetir novamente os nossos aumentos. Então, vou passar a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente. E agora, vou tricotar um aumento, ou seja, vou tricotar liga à frente e atrás. Agora, vamos fazer liga até 2 malhinhas do fim. E aqui, 2 malhinhas antes do final. Vou novamente tricotar liga à frente e atrás. E a última malha de liga. E agora, fico com 12 malhas na agulha. Vou virar. E estas carreiras, as carreiras impares, são sempre tricotadas da mesma forma. Passo a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente. E tricoto todas as malhas em liga. E agora, vou repetir estas 2 carreiras mais 2 vezes. Eu tenho agora 16 malhas na agulha. E agora, para a minha carreira 10, vou passar a primeira malha sem tricotar. E agora, vou tricotar aqui um aumento. Então, liga à frente e atrás. E agora, tudo liga até o final. Portanto, fazemos só um aumento no começo da carreira. Fico com 17 malhas. E na carreira 11, continuamos da mesma forma. Passo a primeira malha e tricoto liga até o final. E vou repetir estas 2 carreiras mais 2 vezes. Temos agora 19 malhas na agulha. E agora, para a minha carreira 16, eu vou começar a tricotar um aumento no começo e uma diminuição no final. Então, passo a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente. Agora, vou tricotar um aumento. Então, liga à frente e atrás. Vou tricotar liga até 3 malhas do fim. Aqui, a 3 malhas do fim. Vou tricotar a minha primeira diminuição. Então, quero tricotar estas 2 malhas juntas em liga. E a última malha de liga. Ou seja, continuo com 19 malhas porque aumentei no começo da carreira e diminui no final. Vou virar e para a carreira 17, como habitualmente. Passo a primeira malha e tricoto liga até o final. E agora, vou repetir estas 2 carreiras mais 3 vezes. Então, estamos a meio do coração. Já continuo com 19 malhas. Este marcador aqui, como vocês veem, é útil porque eu sei que quando estou deste lado, devo trabalhar carreiras pares. E quando estou deste lado, tricoto as carreiras impares. E isto ajuda, como o coração é irreversível, para não nos perdermos, então, aqui na contagem das nossas carreiras. Então, neste momento, eu vou tricotar a minha carreira 24. Então, vou passar a primeira malha sem tricotar. E vou tricotar um aumento. Liga à frente e atrás. E agora liga até o final. O que significa que fico com 20 malhas na agulha. E aqui a carreira 25. Como habitualmente, passo a primeira malha e tricoto liga até o final. Agora para a carreira 26. Vou passar a primeira malha sem tricotar. E agora, em vez de aumentos, vou começar a tricotar diminuições aqui no começo da carreira. Então, agora quero tricotar estas duas malhas juntas em liga. E agora liga até o final. E ficamos novamente com 19 malhas. A carreira 27, como habitualmente, passo a primeira malha e tricoto liga até o final. E agora para a carreira 28. Vamos passar a primeira malha com o fio na frente. Vou tricotar, então, aqui uma diminuição. Então, vou tricotar estas duas malhas juntas em liga. Agora vou trabalhar liga até duas malhas do final. E aqui a duas malhinhas do fim. Vou parar porque vou fazer um aumento antes aqui da última malha. Então, vou tricotar liga à frente e atrás. E agora uma malha de liga. Continuo com 19 malhas porque diminui no começo da carreira e aumentei no final. E para a minha carreira 29, vou, como habitualmente, passo a primeira e tricoto todas as malhas em liga. E agora vou repetir estas duas carreiras mais três vezes. E agora para a carreira 36, vamos passar a primeira malha sem tricotar. E vou tricotar a diminuição, então, duas malhas juntas em liga e liga até o final. E vou ficar com 18 malhas na agulha. Para a carreira 37, como habitualmente, passo a primeira sem tricotar e tricoto liga até o final. E vou repetir estas duas carreiras mais duas vezes. E agora para a carreira 42, vou passar a primeira malha sem tricotar. Vou tricotar duas ligas juntas, portanto, uma diminuição. Agora liga até três malhas do final. E aqui três malhinhas do fim. Vou novamente tricotar uma diminuição e uma malha de liga. Então, eu tinha 16 malhas e agora fico com 14 malhas nas agulhas. Para a carreira 43, já sabem como habitualmente. Passo a primeira e todas as malhas em liga. E vou repetir estas duas carreiras mais duas vezes. Temos 10 malhas na agulha. Agora, para a carreira 48, eu vou ainda tricotar mais uma vez as diminuições. Então, passo a primeira sem tricotar, tricoto duas juntas, liga até três malhas do fim. Ok? E agora, novamente, duas ligas juntas e uma malha de liga. E agora vou virar. E aqui, na carreira 49, vou rematar todas as malhas em liga. Então, vou tricotar aqui duas ligas juntas. Agora, volto a colocar esta malha aqui para a minha agulha da esquerda e tricoto novamente duas ligas juntas. Agora, mais uma vez. E assim, desta forma, até rematar aqui as oito malhas que restam na minha agulha. E já está. Fica aqui uma última argola. Eu vou alargar. Vou pousar as minhas agulhas. Vou cortar o fio. E o meu coração está pronto. Espero que se divirtam a tricotar corações. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com todas as vossas amigas que também precisam de aprender a tricotar um coração. Este meu vai para o mural do Festival de NITWID Friends, que acontece agora em junho no Porto. Foi o pedido delas para este ano. Vamos fazer um grande mural de corações de tricot. Eu espero que vocês também possam contribuir. E vemo-nos lá. E vemo-nos lá.